É um bairro que está no meu coração, que não sai daqui por nada. Está na minha veia, está no meu coração. A portuguesa, como eu disse, é o time da minha região. E um dos lugares que destaca aqui é o bolinho de bacalhau. É muito comum no mercado, por exemplo, as pessoas se encontrarem, trocarem ideia, pessoas que nunca se viram. As pessoas não conhecem de fato a Ilha do Governador. A gente sempre fala o seguinte, o cenário já está pronto, o fotógrafo vem e consegue capturar o momento. O cenário já é bonito por natureza. Morar na Ilha do Governador é diferente de outras regiões do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Ilha do Governador tem uma característica que eu acredito ser diferente, porque aqui não é uma região de passagem. A Ilha do Governador, você vem para cá morar e aqui você fica, você finca, você cria raízes. Todo morador da Ilha tem a mesma sensação. Quando nós vamos chegando na ilha, que a condução, o automóvel, começa a atravessar a ponte, a sensação que nós temos é, estou em casa, estou abrigado. Desde 1981, a Ilha do Governador não é um bairro. Ela é uma região administrativa, uma ilha que contém 14 bairros. A Ilha do Governador possui mais de 210 mil habitantes. Os bairros são esses. Bancários, Cacuia, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi. Mais a cidade universitária. Ela é resultado de uma grande sesmaria dividida no século XVI, em que começaram o mapeamento e o povoamento de europeus, indígenas e também africanos. De lá para cá, essa convivência, nós temos 455 anos. A Ilha do Governador tem um aspecto curioso, que cada cantinho da ilha tem uma história ligada a esse pedaço de terra. Essa daqui é a inauguração da ponte, inauguração ou construção da ponte. O Palacete de Santa Cruz foi demolido. A Igreja Nossa Senhora da Ajuda, na Freguesia, tem muita história aqui. A Igreja Nossa Senhora da Ajuda é um dos prédios mais importantes da Ilha do Governador. Ela data do século XVIII e ela, junto com a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Capela Imperial Nossa Senhora da Conceição, na Praia da Bica, são os prédios mais antigos de pé da Ilha do Governador. Em 1937, foi inaugurado o monumento, uma escultura de um gato maracajá, que era um gato muito abundante aqui na ilha, que deu nome também à ilha. A ilha tinha uma tribo de índios chamada de maracajás. Então, o gato maracajá era o símbolo da Ilha do Governador. O autor da escultura, que era o Zaco Paraná, Yanzaco Paraná, observou que, na verdade, o gato maracajá era um gato. Era um gatinho desse tamanho. A ideia dele foi fazer a estátua do gato em escala, quatro vezes maior. Só tem que a população, quando olhou, viu aquela estátua parecendo uma onça, do tamanho de uma onça, começou a chamar de pedra da onça. Aqui nesse local, é o primeiro local religioso católico da Ilha do Governador. Porque lá no passado, no século XVI, aqui foi uma das primeiras fazendas. E dessa fazenda da Conceição, surgiu a primeira igrejinha. E dessa igrejinha, veio este prédio. Que tem uma data, 1816, que é a data de uma reforma recente. Então, esse prédio é tombado. E nesse espaço aqui, na Praça Jerusalém, nós temos esse espaço aqui também, que foi o antigo Palacete Santa Cruz. Esse espaço aqui, hoje, infelizmente, o palacete foi derrubado, nos últimos 50 anos. E temos construções de prédios populares. Em 1938 ou 1939, os moradores da Praia das Pitangueiras acordaram com uma caravela, navegando lentamente em direção à praia. E foi logo levantada a história que seria um navio fantasma. A história começou a ter sua explicação quando chegou a barca das 8 horas, com o pessoal da polícia civil que veio ver o que estava acontecendo aqui na ilha. Um barco cenográfico estava sendo utilizado na gravação do filme chamado Descobrimento do Brasil. Estava sendo rodado ali naquela ilha, onde tem os tambores, na Ilha d'Água. E, durante a noite, o navio se desprendeu, o navio cenográfico desprendeu e veio em direção à praia. Mas aquilo foi suficiente para ser criada uma lenda de um navio fantasma. Das ondas do mar para a tranquilidade da Baía de Guanabara. Fundada no dia 27 de novembro de 1920, a ilha possui a primeira colônia cooperativa do Brasil. A colônia de pescadores Z10 tem cerca de 5 mil habitantes e o desafio de sobreviver sem depender unicamente da pesca. Quando cheguei aqui, era chão. Sistema de esgoto, de água e esgoto, era precário. Para se entrar com material de construção aqui, era muito difícil, tinha que ter autorização da marinha. E com a liberdade de material de construção, está aí essa expansão de casas para cima, para os lados, de não ter mais lugar para as árvores, para plantação, para nada. Os ambientes, vamos dizer assim, para pesca artesanal, ela está ficando muito pequena, a diminuição do território pesqueiro. São várias embarcações terminais, resíduos in natura, resíduos sólidos, muito tráfico de embarcações. Isso diminui a nossa sustentabilidade, o nosso estilo de vida, a nossa herança cultural, de estar ali caçando o seu próprio alimento. A Praça do Avião é fundada em 1969 e foi colocada uma réplica de um avião que durou muitos anos. Devido à questão do tempo, a ação da chuva, da natureza, o equipamento foi se deteriorando e colocaram um segundo avião. O que é interessante é que no ano de 2019 ele foi retirado também por problemas já de estrutura, já estava bem velho. Demorou um tempo até que a praça tivesse um novo avião, só que isso não é uma réplica, é um avião original já aposentado. Interessante que o avião, os anteriores, ele ficava sob um suporte, que hoje não consegue devido ao peso de um avião original. Nessas terras já moraram pessoas ilustres, como o ex-casal Garrincha e Elza Soares e o cantor Gonzaguinha, quem também passou uma temporada na Ilha do Governador foi a escritora cearense Raquel de Queiroz. Durante a década de 50, ela fez da região o cenário de uma de suas principais obras, o Galo de Ouro. Em certo trecho está escrito, a ilha era mesmo uma aldeia, defendida pela água por todos os lados, mas o progresso nos rondava e a gente nem percebia. Eu só tenho que agradecer por morar aqui, por ter a oportunidade de ter o Nascer do Sol na Baía de Guanabara, de pegar esse vento do mar, de ter o cheiro dessa água salgada. E eu trabalho nessa praia aqui, que é a Praia da Engenhoca. Eu dou aula de altinha. E essa interação que eu tenho com a natureza e o que a minha profissão pode me proporcionar é o que eu sinto um orgulho muito grande. E um prazer também. Eu faço o que eu amo, no lugar que eu amo. A Câmara Municipal declarou a Altinha como Patrimônio Cultural de Natureza e Material da cidade do Rio de Janeiro. A Altinha conseguiu atingir um patamar que o samba tem, que a cultura brasileira, a cultura da cidade do Rio tem também. É a minha casa, né? Eu moro aqui do lado e aqui é o meu quintal. Tudo que eu faço é aqui na portuguesa. Se você é insulano, se você é morador da Ilha do Governador, você automaticamente é torcedor da portuguesa. Portuguesa que é um clube querido, um clube aprazível. O futebol também está presente na Ilha do Governador. Fundada no dia 17 de dezembro de 1924, a Associação Atlética Portuguesa teve sua sede tombada pela Câmara Municipal. É um privilégio você ser morador da Ilha do Governador e poder contar com duas instituições grandiosas. A portuguesa representando o futebol, está no Campeonato Carioca, está disputando as principais competições, tem tido um crescimento muito grande. E a gente ainda tem o privilégio de ter a União da Ilha do Governador, escola de samba tradicional do Carnaval Carioca, que inclusive criou tantos sambas antológicos, históricos. Quem não se lembra do Como Será o Amanhã? Como será o amanhã? Responda quem por quer. Poderá-me acontecer. O meu destino será como Deus quiser. Onde quer que se escute música popular brasileira, onde quer que se ouça samba-enredo, os sambas-enredo da União da Ilha serão cantados, serão ouvidos. Entre os anos 50 e 60, a região tinha escolas populares entre os insulanos, como, por exemplo, a Paraíso Imperial. Elas concorriam entre si. Mesmo no contexto da época, era difícil para uma escola de samba estruturada na ilha atravessar o mar para disputar o Carnaval da cidade. Então as escolas da ilha faziam uma disputa própria e essa disputa acontecia no Cacuia. Os desfiles eram realizados no Cacuia, onde até hoje não só existem os ensaios da União, como existe um Carnaval tradicional que se realiza naquela região, naquele bairro. Em março de 1953, três amigos decidiram fundar uma escola de samba. Nascia, sim, a União da Ilha. O nome surgiu de um time de futebol da região, União Ilha do Governador. Apadrinhada pela Portela, azul, vermelho e branco, teve na figura do intérprete Haroldo Melodia um dos seus principais nomes. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu tô feliz. Nessa eu vou de bar em bar, beber a vida, eu sempre quis, eu vou, eu vou. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu tô feliz. Nessa eu vou de bar em bar, beber a vida, eu sempre quis. E eu te disse, é Ilha! Eu sempre pensei da seguinte forma, é melhor você fazer o pouco, mas fazer bem feito, do que fazer muito e não fazer nada. Então o meu cardápio só tem três coisas, pastel de camarão, pastel de camarão catupiry e bolinho de bacalhau. Mas não, né? Mas a diferença é a bacalhau. Das pessoas que trabalham com bolinho de bacalhau, normalmente eles usam farinha de trigo na massa. Então o meu bolinho, ele não contém glúten, porque eu não uso farinha de trigo. Eu uso pra dar a liga, eu uso o azeite extra-vijo. Então por isso, é a diferença do meu bolinho pros outros. Eu não acho que eu faço melhor, mas muitas pessoas acham. Pra contemplar a bela vista e as belezas naturais, nada melhor do que sentar em um quiosque e apreciar a comida local. E esses espaços não faltam na Ilha do Governador. Aqui no Polo Gastronômico da Praia da Bica, nós estamos com tudo um pouco, né? Comidas típicas do Rio de Janeiro, comidas de outros estados, cerveja, que o todo carioca gosta de beber uma cerveja, um chope gelado. O melhor daqui é o pôr-de-sol. Pra você vir com a namorada fazer um encontro romântico, é maravilhoso. É a melhor coisa que tem. Eu acredito que eu faço um pouco desse trabalho pra poder divulgar mais a imagem do bairro, né? Ver as belezas que muita gente não consegue enxergar quando passa com rapidez, quando passa com pressa. Então a gente tenta mostrar o detalhe, né? Como a gente fala assim, a gente vai captar o momento, né? O fotógrafo tem essa ideia de captar o momento e usar uma frase que é assim, eu acredito que tem coisas que ninguém veria se eu não tivesse fotografado. É assim que a gente vive com a União do Rio Governador. É uma mãe, é uma família a União do Rio Governador. É um bairro maravilhoso. A ilha é um bairro maravilhoso. Eu tenho 52 anos de ilha do Governador. 33 de Morro do Buguiú. Conheço a ilha de ponta a ponta. O povo é maravilhoso. A comunidade, a favela é maravilhosa. Os insulanos são fantásticos. A gente se ama. A gente pode criticar o transporte de barcas, a gente pode criticar a estrada do Galeão engarrafada, a gente pode criticar até mesmo a segurança. Mas se alguém vier dizer que a ilha do Governador está ruim, meu amigo, esquece. Aqui você não vai se criar, a gente não vai deixar falar mal da nossa ilha. Ilha, pedaços de terra, cercado de água. Por todos os lados, suas ruas e praças. Rotina de aperto de mãos e abraços. Ilha que tem dois jardins e um monte de flor. Do rico, do pobre e do governador. Retrato da vila do nosso quintal. Família, amizade e carinho, subindo uma ponte. Quem nasce, até sai pra buscar o horizonte. Mas o coração vai ficar sempre lá. Pegando carro, subindo a colina. Pedra da onça lá no bananal. Na freguesia, papo de esquina. Eu vou de quieto, eu vou ser bacalhau. Vou pro cirílio e senta numa mesa. Tubiacanga tem onde sentar. Lá no bancário tem frango assado. E o pôr do sol lá de frente pro mar. Fui criado na ilha. Não sei de bobeira. Zumbi freguesia. Chupa lá na ribeira. Fui criado na ilha. Não sei de bobeira. Zumbi freguesia. Chupa lá na ribeira. Salve a ilha do governador.